Eu já... Não sei uma selfie. Prendam eles. Filho, você tem o direito de rejeitar essa ordem. Você vai morrer se tocar em mim. Não existe vida após a morte. Fica tudo escuro. Não faz isso. Caramba, Rick! Tá bom. O que foi isso? Morte. De que tipo? Instantânea. Mas não fez barulho. Ele apenas morreu. É, assustador. É uma coisa terrível de ver acontecer. Se chama dissuasão. Não podia ter só nocauteado ele. Como é nocautear numa dissuasão? Todo mundo quer ser nocauteado. Só que ninguém quer morrer. Cometeu assassinato no Salão Oval. Agora você não pode ir embora. Tudo bem, eu disse que não iria embora sem uma selfie. Não preciso de uma selfie. Eu tô dizendo que você não vai ter uma e não vai sair daqui. Então concordamos. Sim. Não, nós discordamos porque você acha que vai tirar uma selfie e vai embora. Eu vou tirar uma selfie? Nunca. Então eu nunca vou embora. Exatamente. Ninguém aqui tem bala na agulha? Tem. Nove pessoas, eu te mostro. Mas eu não recomendaria... Abra um fogo. Ô, bando de burro. Tirem o presidente daqui agora. Péssima ideia. Espera, por quê? Porque se não tiver ninguém aqui que eles não possam matar, eles vão detonar o lugar tentando me matar. E enquanto você viver, não importa onde esteja, se não tirar uma selfie com ele, eu não saio daqui. C****, ele não é uma p**** de um deus. Você não sabe o que eu sou e nem sabe o que eu posso fazer. Calma, Rick, pega a lei. Eu sou o Dr. Who dessa p**** toda. Eu poderia ser um clone, eu poderia ser um holograma. Poderíamos ser clones controlados por robôs via fone de ouvido que os verdadeiros Rick e Morty estariam usando enquanto comem a sua mãe. Eu vou te matar. Então vai até a rua Olive 312. Esse é o endereço dela? Você não sabe porque é o filho de bosta. Acabem com ele, sempre me dê. Acabem com ele, sempre me dê.